O número de bicicletas motorizadas tem crescido. Não é tão difícil andar por aí e ver alguém pilotando o veículo. O problema é que o índice de reclamações da população acelera no mesmo sentido. A polícia diz que a responsabilidade da apreensão é da administração local. Para muitos o transtorno é grande. Realmente eu acho terrível, viu? Porque já tem a poluição sonora de um modo geral, né? Que às vezes é inevitável. Então eles colocam essas bicicletas, esse barulho e eu acho muito triste. As crianças quando elas estão dormindo, vai lá o cara passa com a motorizada, vai lá atrapalhar o sono da criança, né? E também, deixa eu ver... Atrapalho idoso. É, atrapalho idoso dormir. É só isso. Geralmente as bicicletas motorizadas são conduzidas por jovens e adolescentes. Mas o barulho é em excesso e a falta de prudência no trânsito chamam a atenção e geram bastante desconforto para as pessoas. Essas bicicletas têm que ser retiradas de circulação. As bicicletas motorizadas por meio de combustão elétrica, aquela que o pedalzinho dá o impulso e elas andam, que não tem acelerador, essa sim tem uma regulamentação específica e não precisa de carteira para andar. Os ciclomotores, que são aquelas bicicletas elétricas que tem acelerador, mudança de marcha, tudo, essa sim precisa ser emplacada, né? Porém, ela precisa de uma regulamentação do município. Essas bicicletas motorizadas com motor combustão que é artesanal, elas não podem, em hipótese nenhuma, circular na via pública. Não tem como, elas não atendem a exigência tanto ambiental, né? Quanto a questão de barulho, poluição sonora, como a questão estrutural de uma bicicleta comum ou veículo que pudesse atingir aquela velocidade com os mecanismos de segurança necessários, caso que ela não tenha, porque ela é feita uma adaptação. Então, essas aí, elas são proibidas e não tem como regulamentar elas. Na visão deste delegado de trânsito, os veículos de baixa cilindrada aumentaram após a pandemia de Covid-19. O que nós temos visto com muita tristeza em Governador Valadares, principalmente pós-período pandêmico, é que essa modalidade de veículos se multiplicou. Mas vejam bem, eu pergunto a vocês, aqueles veículos que não são fabricados de forma artesanal, onde se pega o quadro de uma bicicleta e um motor, às vezes até motor de aparador de grama, a gente já viu isso, elas, as demais, as scooters, as bicicletas elétricas, elas são vendidas onde? Eu mesmo respondo, em lojas. Quem que fornece o alvará de licença e localização para que um estabelecimento comercial possa funcionar? O município. Então, o município que arrecada é aquele mesmo obrigado a acautelar bens apreendidos e que estão sendo mal utilizados. O delegado ainda reforça que a Polícia Civil solicitou uma orientação aos superiores para que a corporação possa agir. Mas lembra também que a responsabilidade de apreensão é do governo municipal. Nós temos solicitado de Belo Horizonte uma orientação técnica para que a Polícia Civil possa agir. Todos sabem que os pátios de acautelamento de veículos são de responsabilidade da Polícia Civil. Ali, a entrada, todos os órgãos de segurança. A saída só sai por meio de um alvará expedido pelo delegado de trânsito. Belo Horizonte tem nos respondido negativamente que veículos destas cilindradas, como as que nós já falamos aqui, são responsabilidade ou é responsabilidade do município ter um local para a guarda, para o acautelamento e para depois verificar a possibilidade de restituição. Mas a lei será cumprida, diz o delegado. Portanto, a Polícia Civil vai cumprir a lei. Nós não podemos exorbitar aquilo que nos é determinado. Por isso, nós não temos condições, suporte técnico e, principalmente, autorização da chefia de polícia e da coordenação estadual de trânsito para realizar a apreensão desses veículos nos nossos pátios credenciados. A produção de jornalismo da TV Leste entrou em contato com a Prefeitura de Governador Valadares, mas, até o momento, não houve respostas em relação aos questionamentos. T...